Porque as vidas que estão aí, a gente respeita todas as vidas, mas aqui, justamente nessa live, né, Mauro, que se levantou o argumento do qual eu concordo, de que é muito simples fechar o futebol, né, é um negócio de enorme visibilidade, e aí todo mundo acaba defendendo, os governantes acabam fazendo isso, certo? É, eu acho o seguinte, o PDC fez um texto lá no blog dele, no qual ele cita em detalhes como os europeus estão lidando com essa questão. Primeiro momento que foi feito na Europa, como aqui no Brasil e em toda parte do mundo, toda parte praticamente, só na Bielorrússia, né, tinha jogo, mas algum lugar aqui na América Central, Nicaragua talvez, não recordo mais, Guatemala, Guatemala, tinha jogo na Guatemala, mas o resto parou tudo. Por quê? Você não sabia muito como lidar com aquilo, né? Havia, eu me lembro que logo na primeira semana de parada, havia um estudo na Inglaterra que dizia que a chance de contaminação, de infecção de um jogador para o outro era muito pequena, pelo contato, porque era um contato de microsegundos, sabe? Quando esbarram no outro, teria que ser uma situação muito específica. Isso é um estudo, mas é um estudo, é um estudo, uma coisa que pouca repercussão teve, não sei até que ponto aquilo era confiável ou não. Mas depois desse tempo todo, com testes e tudo, os europeus concluíram que o futebol não, o PVC explica muito bem esse contexto, recomendo que leiam lá no blog dele, e concluíram que o futebol profissional não atrapalhava, porque os jogadores são testados, eles ficam isolados, já existe todo um protocolo, um ou outro pega Covid porque não vai ter jeito. Mas não obrigatoriamente ele vai ser infectado porque ele está jogando ou está treinando. É só lembrar o que aconteceu aqui no Brasil. Foram cerca de 100 dias de paralisação sem futebol, três meses e pouco, e quando os jogadores retornaram e começaram a testar, a fazer testes, primeiros testes, o Corinthians tinha 23, o Vasco tinha 17, é tudo assim, 10, 15, 20, 20 e poucos. Esses caras estavam em quarentena? Será que estavam? A quantidade é muito grande. Sem contar um teste que o Flamengo fez também, que envolveu o primeiro teste, parentes, pessoas que convivem com jogadores, e deu um índice altíssimo também. De atletas ali nem foi tão alto, mas das outras pessoas, gente aberta, não lembro agora de cabeça o percentual, mas eu era pequeno. E foi naquele começo em que você olhava-se na rua e estava tudo vazio. Não está vazio não, cara. As pessoas não estão ficando tão em casa como em março do ano passado. Elas circulam em número menor, mas se você... Hoje eu andei de moto pela rua por aqui e estava vendo. Bastante gente andando na rua em relação ao que era em março do ano passado. E tem gente que está saindo trabalhando porque um ano depois o cara não tem muito como ficar. As pessoas vão continuar saindo, vão tentar trabalhar, vão tentar conseguir algum dinheiro, porque elas já estão arrebentadas do ponto de vista financeiro. Não é opção. Eu vou repetir o que eu sempre falo desde o começo. Para mim, a coisa mais cômoda do mundo, eu que posso trabalhar aqui nesse cantinho onde eu estou, seria ficar repetindo, fique em casa, para o futebol, para tudo, eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar trabalhando, vou pagar minhas contas. Agora, muita gente não tem essa opção. Depois do ano, menos ainda. Então, as pessoas estão indo aí na luta. Na medida do possível, elas estão indo na luta. Eu acho que para o futebol, sempre... Essa decisão, para mim, é política. É uma tentativa de agradar uma ala que parece conveniente agradar, mesmo que desagrade uma outra. Eu acho que muita gente fala em parar o futebol sem parar para pensar no assunto, sem ler o texto ótimo do PVC em que ele fala desse exemplo europeu. E ele cita, inclusive, Portugal. Teve uma segunda onda, lockdown, tranca tudo. O futebol continuou. Continuou. Porque os portugueses viram que não era o futebol o problema. Cara, o futebol já dá-se a contribuição, e tem que dar-se a contribuição, claro, não tendo público. E ninguém está... Tirando aquele movimento que teve do Flamengo no passado ali, de querer voltar ao público e tal, que não dei nada, obviamente, nem poderia dar em alguma coisa, eu não vejo nem os cartolas falando em público. Ah, não, vou botar... Teve essa coisa do Flaplu, de ter torcido, mas era uma ideia de Jerico, de botar 100 pessoas, 150 pessoas, nada além disso. Mas botar público no estádio e ter renda, ninguém está falando isso, porque não tem como. Os ingleses colocaram 2 mil pessoas nos jogos, em várias cidades, depois recuaram, mas o jogo continuou comendo. Então, assim, o que acontece? O futebol, ele gera polêmica, dá visibilidade, e tem um outro lado, que está acontecendo muito claramente, e até pela minha opção política, eu fico muito à vontade para falar, muito à vontade para falar, aliás, a nossa opção política é a mesma, a nossa corrente política é a mesma, que é o seguinte, como o presidente da República queria a volta do futebol, ele representa o negacionismo, muitos jornalistas e não jornalistas que são de esquerda defendem a parada do futebol também por uma visão política. porque a coisa é fazer sempre o contraponto. E no meio disso tudo, o governador de São Paulo deu uma entrevista para o Estadão essa semana, onde ele fala, porque o Lula recuperou seus direitos políticos, então ele fala, são dois extremos, Lula e Bolsonaro, temos que ter uma saída alternativa, eu, só falta ele falar, eu, ele está preocupado. gente, isso está tudo conectado. As decisões são todas elas pensando em urnas. Eu não acho que as pessoas estão pensando apenas em salvar vidas. Pelo amor de Deus. Uma coisa, sabe uma coisa que me chama a atenção? Hoje, nesse meu rolê de moto pela cidade, sabe o que eu notei? a quantidade de motoboys gigantesca. Caralho, isso é um absurdo. muito maior do que a gente estava antes. Com certeza. Um supermercado, tinha uns 40 motoboys ali fora. Uma galera, sabe, estacionamento do supermercado, onde ficam os carros, tinha todos eles ali. Eu fiquei pensando, já tinha pensado, eu fiquei pensando, cara, quantos testes de Covid essa rapaziada fez? Eles estão levando comida, mantimentos, outros produtos, para lá e para cá, para lá e para cá. E estão em contato com a gente, você vai na porta da tua casa, perde a mercadoria. Aí ele vai, ele passou a mão na mão? Não passou? Leva para outro lugar? Não, você chega em casa, você vai ter que ter cuidado, não importa. Eles podem ser, os caras tinham que ser testados, eles tinham que ser... Cara, esses rapazes trabalham, muitos deles, em total informalidade, sem carteira assinada, sem seguro nenhum, arriscando suas vidas, ganham uma merreca. Aqueles que pedalam, então, nossa, deu tão pouco. É uma comardia até, quase uma exploração. E são caras essenciais no lockdown, na pandemia. O que o governo de São Paulo, não vou nem falar do governo federal, vou falar do governo de São Paulo, aí é piada para o governo federal. Mas o que o governador Doria está fazendo por esses rapazes? Por que eles não são testados? Se eu pedir uma comida, o cara vai trazer a comida, eu posso exigir? Vem cá, eu quero que o entregador me apresente aqui o teste de Covid. Ah, bonitão, você não vai ter comida nenhuma não, porque eu não tenho esse entregador. Certamente é o que vamos dizer. Ou eles estão todos testados? Fazem testes quantas vezes por semana? E estão em contato com muita gente, entre eles. E eles, quando estão sentados ali, eles estão ali, alguns sem máscara, outros com máscara, muitos sem. Sentados ali, conversando, trocando ideia, se um tiver e passar para o outro, para o outro. Eles estão espalhados pela cidade, gente. Eu não sou contra eles não, pelo contrário, estou falando em defesa deles. Eles estão expostos, estão trabalhando, expostos no risco na motocicleta, porque porra e encontra o relógio, né? Então aumenta o risco. Ou na bicicletinha ali, no pedal, também arriscado um acidente, para ganhar uma merreca, expostos ao vírus. E ninguém está preocupado com esses caras. Será que eles não são mais perigosos pela falta de estrutura ao redor deles? Não é culpa deles, repito. Porque ninguém olha para eles, só querem usá-los. Só isso, mais nada, né? Do que os jogadores de futebol testados duas, três vezes por semana? Será? Ah, mas mexer com isso é complicado, né? Quem é que vai bancar esses testes? Como é que vai ser? Como é que você vai regulamentar isso? Como é que você vai monitorar isso? É como se eles não existisse. Sabe por quê? Eles fazem parte, na nossa sociedade, do grupo de invisíveis. Assim eles são tratados. Como acontece com o faxineiro que você não dá bom dia, sabe? O porteiro que você não fala boa noite, sabe? O cara que você passa por ele assim, a mocinha que está ali varrendo o chão do shopping, você passa assim, nem olha, nem fala, as pessoas nem olham, nem existem, entendeu? Algumas pessoas, essa semana aconteceu uma coisa engraçada, eu estava andando pela rua para comprar um negócio aqui perto, passou um gari. O cara me reconheceu, não sei se do YouTube, eu vi da televisão dos tempos que eu trabalhava na TV. Ele falou, eu estou te reconhecendo. Eu falei para ele assim, eu também te conheço. Falei assim para ele brincando, ele morreu de rir. Aí eu fiquei pensando, cara, quando você dá uma atenção para essas pessoas, não é porque a gente trabalhou na televisão, não. Total, é isso mesmo. Porque ninguém olha para elas, cara. Não dão nem bom dia para elas. Os motoboys fazem parte do grupo de invisíveis. Eles só são usados pela sociedade, pelas empresas, pelos caras que ganham dinheiro com isso, os donos de mercado. Estão ganhando dinheiro até agora, porque eles não fecham. A mocinha do supermercado ninguém se preocupa, o rapazinho da farmácia ninguém se preocupa como é que ele chega no trabalho, se ele vai, como. Mas o futebol dá visibilidade. Então vamos parar o futebol. Pô, mas os caras são testados para caralho, cara. Tem lá um protocolo. E para finalizar essa linha longa explanação indignada, porque eu fico indignado não é só parar o futebol, não, que eu acho desnecessário, mas eu fico indignado é com o uso político do futebol. De novo, né? Por outros fins. Cara, faz uma bolha igual a NBA, irmão. Faz uma bolha. Então,